Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Aline fala que não vê a Domitila como uma estrategista, mas portanto, e para o paredão, ela ficou em evidência e trajetória dela se destaca em outro sentido, não como jogadora. Isso mesmo, pessoal, Aline estava falando que Domitila não é jogadora e que ela só está se mostrando por causa do destaque dela, da trajetória. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!